A Prefeitura de Cuti anuncia um novo concurso público, destinado à contratação de profissionais de diferentes áreas. Como forma de classificação, todos os candidatos inscritos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada nos dias 14,21 e 28 de abril de 2024. Vale ressaltar que a prova objetiva é composta por 50 questões de múltipla escolha.